Acesse o nosso site www.fema.org 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 Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org www.fema.org Acesse www.fema.org 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 no Paraná eu tenho viajado para o Paraná geralmente eu tenho uma surpresa agradável por ter qualitado os grupos começando para o Paraná em todas as cidades é muito bom agora eu tenho uma surpresa aplausos